Em relação ao segundo, a segunda inovação, entendemos benéfica a previsão na lei do FIES de que o financiamento seja concedido com observância de desempenho mínimo dos estudantes do Enem. E neste caso, em particular, também o MEC já fez essas alterações. O aluno não pode zerar na redação e tem que ter um desempenho mínimo de 450 pontos. Se isso é muito ou pouco, é uma questão que pode ser discutida posteriormente. Assim, é meritória a previsão em lei de que a concessão dos financiamentos deva observar esse desempenho mínimo. Por outro lado, não concordamos com o critério de concessão analisando a classificação obtida no Enem. Nós não podemos privilegiar aí, dar uma análise puramente meritocracia, porque estaríamos perpetuando as desigualdades ao fazer isso. Principalmente porque nós sabemos que quanto menor a condição financeira do aluno, mais dificuldade ele tende a ter. Consequentemente, estaríamos privilegiando alguns alunos em detrimento de outros e não estaríamos levando em conta as diferentes realidades sociais e econômicas de cada um. Essa distorção é ainda mais inadmissível por se tratar da concessão de financiamento estudantil, que deveria privilegiar os que não conseguiram uma vaga em instituição pública e que não podem arcar com os custos de um curso de nível superior em instituição privada. Assim, no substitutivo apresentado, não mantivemos a previsão de que a concessão do financiamento deve observar a classificação obtida no Enem, apenas o desempenho mínimo.